Eu tô sem palavras depois dessa homenagem de Chiqueiro que você fez pra ele, tá? Pera, eu tô só aqui com a mente, a mente criativa trabalhando. Boa. Pra mostrar pro Gagão como que se faz. Sou o Gagão. Ô, Bagão, Paulo Prínio, dono de buraco. Aí é foda. O cara tem um buraco com uma porta azul, cara. Não vai segurar, olha aí, Bagão. Bagão, olha de primeira aí, Bagão. Cara, velho, dono de... Ô, meu Deus! Ô, que isso? Ai, meu rei, que coisa. Opa, que pregantão, hein? Qual foi, cara? Eita! O que deu aí? Não, é mole, hein? Ah, viado, fica que ele é homenzinho, mano. Pô, chatão, viado. Tudo fica levando um bagulho pro porra. Alguém morreu. Foi ele mesmo! Ah, viado, vai tomar no cu, viado. Eu não ia nem mais matar, viado. Vai tomar no cu, viado. Puta que pariu, viado. Próximo... Pô, era pra eu matar todo mundo, viado. Ainda vou preso aqui, mano. Ó, os canos ali, ó. A viatura aqui, ó. Porra, velho. Eu matei só o Paulo e parei de atirar. Caralho, viado. Puta que pariu, só me foda, mano. Eu vou começar a andar com segurança, mané. Puta que pariu, mané. Caralho, viado. Já morreu de novo, velho. Eu só tô morrendo, mano. Hoje é live de RP de morto, mano. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pega ele. Pega na corda e entra na mala. Pega na corda e entra na mala. Esse cara vai se fuder se ele me reviver. Pega na corda. Eu vou dar uma... Vem, vem, vem. Se ele me reviver, eu vou dar uma de Paulo Plina aqui, filho. Não tô zoando, não. Vem, Lambaré. Opa! Nem a morte separa os dois, né, Bagual? Cê é louco, cê é do chulé do caralho que tá aqui, vim. Tô de bunda com chulé. Apa, apa, apa se cortar a mala. Pelo amor de Deus. Aquele policial ali é muito tapado, viado. Eu passou do lado. Nem a morte separa os dois. Eu compro os kits ali, tá? É rapidão. Não sai do carro, não. Pera. Caralho, Diana. Esse é ele que tá nas minhas costas ou não, né? Paulo Plinio, dono de buracos. Não, eu vou ter que meter uma fuga cabulosa aqui. Bagual voltou pra Twitch que da hora, véi. Maneiro, maneiro. Um bunker. Um bunker. Um bunker. Um bunker. Pera aí, Bagual. Deixa eu ver. Oh, meu Deus! Oh! Viado, pior que isso aqui. Ai, meu rei! Que coisa! Opa! Que presentão, hein! Ei, vai! Quero ver a parte que o Bagual me matou, viado. Bom, querido. Deixa eu ver se partiu dele ou se alguém mandou ele me matar. Pode ficar f***. Que vizinho, mano. Poxa, cão, viado. O que vai ficar levando um bagulho de p***? Que isso, cara? Jacareísta. Jacareísta. Pode ficar f***. Matou o Paulo. 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 Vamos pegar o Paulo. Pega o Paulo. Pega o Paulo, pega o Paulo. O cara matou rendido, Vianna. Como é essa, cara? Amanheca, amanheca. Caralho, Vianna. Foi mal, meu irmão. Caralho, Bagual. Caralho, Vianna. Calma aí. Foi mal, meu irmão. É nóis. Sabe, né? Foi colocar um... Desce, Henk. Henk, desce, Henk. Henk. Oh! Desce, corno. Oh! Cadê você?